Eu vou te ensinar a congelar salgadinhos de vários tipos. Vem ver! Pra congelar salgadinhos do tipo frito, como coxinha, risoles, bolinha de queijo, a gente coloca eles já empanados, mas sem fritar, num recipiente. Lado a lado, sem amontoar. Aí cobre com o plástico fio e leva pro freezer. Depois de duas horas, quando eles já estiverem duros, é só tirar do recipiente e colocar em saquinhos próprios pra congelamento. Fecha bem, tira bem o ar e pode deixar no freezer por até três meses. Depois, eles podem ser fritos ainda congelados, em óleo em temperatura média. Assim, eles douram por fora e aquecem por dentro. Você também pode descongelar na geladeira e depois fritar. Se preferir, pode congelar os salgadinhos já fritos. Faz do mesmo jeito que falamos e deixa descongelar na geladeira. Na hora de servir, pode colocar no forno, coberto com papel alumínio até aquecer. Depois, deixa sem o papel alumínio pra dourar e ficar crocante. Pra congelar salgadinhos do tipo assados, como empadinhas e esfirras, você põe pra assar normalmente, mas tira do forno antes de dourar por completo. Coloca os salgadinhos lado a lado num recipiente, cobre com plástico filme e leva pro freezer. Depois de duas horas, quando eles estiverem duros, a gente tira do recipiente e coloca em saquinhos próprios pra congelamento. Pra alguns salgados recheados com ovos ou queijos em pedaços, é melhor evitar o congelamento, já que a textura não fica legal quando descongelada. Então fecha bem e deixa no freezer por até três meses. Depois, você tira do freezer com algumas horas de antecedência e deixa descongelando na geladeira. Então, cobre com papel alumínio e leva ao forno médio pré-aquecido a 180 graus. Deixa assar por uns 10 minutos pra aquecer. Depois, tira o papel alumínio pra dourar. Pro pão de queijo, é só levar as bolinhas sem assar pro freezer, colocadas lado a lado, em um recipiente coberto com plástico filme também. E fazer igual ao que fizemos. E depois pode assar normalmente, congelado, direto pro forno. Não coloque em forno frio, tá? Use o forno pré-aquecido a 180 graus. E assa até que fique douradinho. Pronto! Salgadinho quentinho sempre que você quiser. Pronto!